O que é isto? Ah, é um martelo de plástico! Sabem quando é que usamos estes curiosos martelinhos? Se quiserem descobrir, continuem comigo! Olá! De dia 23 para dia 24 de junho, celebramos o São João no Porto. Se vierem a Portugal em junho, esta é definitivamente uma das melhores coisas que podem fazer. Passar o São João no Porto connosco. Acreditem, é a melhor noite do ano! Então, mas do que se trata? A noite de São João é celebrada no Porto há mais de 6 séculos e tem as suas raízes nas festas pagãs de namoro. No entanto, ninguém mais relaciona as duas coisas e as pessoas tendem a pensar mais na celebração como uma homenagem a São João. Tanto é assim que muitos portugueses pensam que este santo é o padroeiro da cidade, mas, na verdade, a verdadeira padroeira é Nossa Senhora da Vandoma ou Senhora do Porto. Na noite de 23 de junho, noite de verão, milhares de pessoas saem às ruas numa festa que se diz ser uma das maiores do género na Europa. Equipados com alhos porros ou martelos de plástico, os portuenses, habitantes do Porto, saem às ruas e batem na cabeça uns dos outros com esses martelos, enquanto dizem Bom São João! Há uma atmosfera festiva e se passeares pelas ruas, podes ver os sorrisos no rosto das pessoas. Há dois pratos típicos no São João. Os amantes de peixe vão ficar contentes, já que neste dia poderão encontrar sardinhas a grelhar ao ar livre em todos os cantos da cidade. De grandes restaurantes a casas particulares, todos trazem o seu churrasco para fora e começam a grelhar sardinhas. Na verdade, o cheiro mais comum no São João é cheiro de sardinha. Parece mau quando dito assim, mas por algum motivo neste dia tudo parece melhor e esse cheiro é recebido com sorrisos. Além disso, para os amantes de carne, a carne de porco, febras ou febras, também é cozida nas grelhas improvisadas e pode ser acompanhada com pão. Caldo verde, uma sopa típica portuguesa, também é servida em muitos recantos da cidade. Pode-se comer logo no início ou durante a noite, já que todos os restaurantes e lugares ficam abertos por muito tempo neste dia, às vezes até a noite toda. Não se esqueçam de ir comer farturas, uma espécie de churro português, com muito açúcar e canela. Ei, ninguém disse que a comida era saudável. As Fontainhas Este é um lugar imperdível no São João. Lá encontram as farturas mencionadas antes e, se tiverem filhos, eles vão adorar os carrosséis e outras atrações que se instalam neste local para o São João. Há também uma sensação de verdadeiro Porto aqui. Não sei explicar porquê. Basta ir e conferir. Avenida dos Aliados A principal avenida do Porto também oferece alguma animação durante esta noite. Há já alguns anos que se pode ouvir alguns concertos de cantores portugueses aqui. Se gostam de música, este é o lugar para estar no São João. Miragaia Miragaia tem uma das festas mais típicas de São João. Sendo um bairro antigo, Miragaia vê todos os verdadeiros portuenses a irem para lá festejar o São João. E há sempre um ambiente muito português no ar. Desde pessoas a grelhar na rua, a pequenos shows locais, a pessoas dançando com os seus vizinhos, tudo parece e é realmente autêntico. Se quiserem experimentar o verdadeiro São João, têm que ir até Miragaia. Ribeira A Ribeira é para onde todos se dirigem antes da meia-noite. É um local junto ao rio e é onde se pode ver o fogo de artifício à meia-noite. Estes fogos de artifício são um espetáculo de luz e música e de alguma forma acrescentam um misticismo à noite. Tudo parece mágico. Se gostam deste tipo de espetáculo, não podem perder isto por nada no mundo. Há também uma parte durante o espetáculo onde a Ponte D. Luís, a antiga Ponte do Porto, se ilumina com uma cascata de luz. É muito bom. Em 2019, o último ano em que se festejou o São João antes do Covid-19, a cascata dizia São João 2019 Porto. Se este ano houver celebrações e se se mantiverem seguros, vão e assistam, mas estejam-se antes de que há milhares de pessoas reunidas lá à meia-noite. Então, se querem um bom lugar, têm que ir cedo. Os chamados balões de São João parecem lanternas chinesas que podem ser vistas no céu durante a noite de São João. Todos os portuenses compram estas lanternas de papel e acendem-nas durante a noite antes de as lançarem pelo ar. Parece que os céus se iluminam num espetáculo de cores. É realmente bonito. Infelizmente, estes balões podem causar algum perigo, pois já há relatos de que incendiaram algumas coisas antes. Por isso e por causa dos incêndios em Portugal durante o verão, no ano de 2018 foram proibidos. Dependendo das temperaturas de verão deste ano, eles poderão ser novamente permitidos ou não. De qualquer forma, penso que têm que usá-los com cautela e perguntar qual é a política para o ano atual. Uma tradição muito antiga de São João são as quadras de São João. Todos os anos, as pessoas escrevem para os jornais locais os seus poemas sobre esta festa incrível. Há uma competição e os escritores podem ganhar prémios se os seus versos forem escolhidos como os melhores do ano. Toda a gente quer ler os poemas no jornal do dia 24, porque eles geralmente são muito engraçados. Portanto, se quiserem lê-los, não se esqueçam de comprar o jornal no dia seguinte, mesmo que ainda estejam meio adormecidos. Eu tinha alguns membros da família que costumavam escrever os seus poemas todos os anos e ganhavam com bastante frequência. Então, vou compartilhar um com vocês agora. Lá porque tu deste um salto Não rias do meu destino O balão sobe tão alto E vê-se tão pequenino Eu interpreto isto como Não penses que porque outras pessoas são menores, menores, mais pobres, menos poderosas, etc, do que tu, de alguma forma, te poderás sentir superior. O que acham? Talvez tenham uma interpretação diferente? Estas são algumas das coisas que devem ter durante o São João. Uma bexiga poderosa. Sim, parece brincadeira, mas não é. Se circularem no São João, encontrarão zero lugares onde poderão usar a casa de banho. Têm que dar uma volta e perguntar, mas normalmente os cafés e bares vão dizer-vos que a casa de banho deles não está a funcionar. Uma espécie de fenómeno na noite de São João. Todas as casas de banho param de funcionar. A vossa única opção será as casas de banho públicas, mas as filas são normalmente muito longas, então terão que esperar um pouco. Martelo de São João Estes são os marteles de plástico mencionados antes. Não sei porque os começamos a usar, mas agora toda a gente tem um e sai por aí a bater na cabeça de outras pessoas e a dizer Bom São João! Manjerico Esta é uma planta da família do manjericão e tem um cheiro muito bom. Normalmente vão ter um em torno do São João e deverão tocá-lo com a mão de vez em quando e cheirar a vossa mão. Nunca o cheirem diretamente da planta, pois todos os portuenses dirão Isso não será bom para a planta! Normalmente verão um pequeno papel com um dos poemas de São João espetado no manjerico. É tradição! Alho porro Esta é outra tradição antiga. Antes dos marteles de plástico, as pessoas traziam alho porro e colocavam no nariz dos outros para cheirar. Aviso! Não cheira bem! Este é um tipo de planta de alho que tem uma forma fofa, mas um cheiro desagradável. Se quiserem ser um verdadeiro tripeiro ou portuense, por uma noite, no entanto, podem sempre comprar um e sair para as ruas. Aproveitem o porto no São João! Em conclusão, o São João é imperdível no porto em junho e gostaria que o experimentassem pelo menos uma vez. Só uma pequena observação. Se não gostam de muita gente, talvez não seja para vocês. Acima de tudo, espero que tenham a oportunidade de vir desfrutar do porto no São João e também noutros dias. Esta cidade é incrível e acho que não se irão arrepender. Mantenham-se seguros e divirtam-se! Se quiserem saber mais sobre o que fazer no Porto, convido-vos a irem ver o meu curso Destination Portugal. Lá encontrarão tudo o que precisam de saber para visitarem o Porto e Portugal em geral da melhor forma possível. Vou deixar o link aqui em baixo. Por agora é tudo! Beijinhos e até ao próximo vídeo!